O melhor squad de todos os tempos The Zackman Tem ele na frente, tem aqui na frente, tem aqui na frente mais um Eita, que tensão, hein? Aquela vontade de cagar E foda Tô seguindo verde, velho Tem nem verde, cara Não tem verde, não? Nemo Fênix Eu, 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 onde? Como? Por que? Vem pra cá Juntos esses combatentes irão concluir o maior teste de suas vidas Vencer uma partida de Fortnite Olá amigo, amigo, pode tirar o sono, por favor? Ah, graças Ih, tem gente pra caralho aqui, meu irmão Tá foda Tá aqui, pariu, deu ruim, meu irmão Nossa, tem muita gente aqui mesmo Nossa, é um baú Eu parei aqui com o defunto Defunto Pô, me dei bem aqui, mano Peguei, peguei, peguei uma pedra boa aqui, irmão Esse cara é chato, mano Tem como bloquear ele, não? Chato pra cara, meu irmão Tem, tem que ir lá em áudio e desligar o negócio Bloqueia, aproveita que a gente tá de Skype Ô, amigo, é, é, como é fazer as acessos para bloquear os T? Graças Morreu E morreu E morreu Boa Trapou o cara, velho Até agora Fudeu, velho Por que? Tem um cara aqui, tem um cara aqui Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui ó Bloqueia, cara, vai lá no configuração, áudio e desligar o conversa de bate-papo Que viagem é essa, velho? Tu viu o nome do cara que eu matei, meu irmão? Caralho, meu irmão Tipo Cara, que busca chata, meu irmão Puta que pariu, meu irmão Eu tô tentando matar o cara Botando direito Botando direito, como é que faz? Botando direito como? Botando direito como? Botando direito da mira, velho Da zona, tá acordado É, acho que Vai ali na... aquela rodinha ali de engrenagem Aí, vai lá em áudio Não dá, velho Tô meio do confronto aqui com o cara, mano Aí, a gente vai em bate-papo de voz e desligar Caralho, consegui, graças a Deus Puta que pariu, velho Puta que pariu, velho Olha, amigo Eu, 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 eu Bloquei os teus No problema Ok? Graças Me gusta muito Graças 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 Mucho Caralho, tem que sair daqui Fudeu Precisa essa porra, cara Como é que me leva Ih, tem um cara aqui Ai, foi derrubo Morreu 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 Morreu, morreu Morreu É o fim É o fim É o fim Tem que lembrar Vamo, vamo ficar Vamo, vamo ficar Vamo até o final Ai, depois Ai, depois a gente confronta Fim precoce aqui na minha carreira Fim precoce aqui na minha carreira Fim precoce aqui na minha carreira Não, não tinha pistolinha tosca aqui Ah tá Faltam 47 bala, velho Falta 47 pessoas, porra, tranquilo Um tiro pra cada Opa Nice! Iiiiiiii That boy morreu That boy, meu amigo Como está? Aguente Aguente a força Deep brave Deep brave, my friend Iiiiiiii Não se vaze, amigo Caramba, montanha Montanha bonitona Só naquela montanha ali, meu irmão Tipo Rei Leão, aquela porra ali atrás de você, Pedro Lion King todo na alma, meu irmão Círculo da vida ali, meu Tá rolando uns tiros aqui, que louco Nem sei onde é que tu tá vendo É no Fernando, na direção do Fernando Esse jogo deveria dar uma merda na munição É Relaxa, tem uma bagulha aqui É O dano é muito alto aqui, tá doido E daí Leão, você tá vendo? Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tá vendo, na cabeça, na cabeça ali, ó Cabecita, cabecita Nossa, quase, meu Raspando, meu Fudeu, a gente viu, velho Eita Nossa Senhora, velho Caralho Caralho, não Puta merda, velho Feito até um penteado ali, tá ligado Pô, essa pedrinha que tu tá aí tá perfeita, cara Que essa aí não dá pra quebrar Errou Caralho Caralho, duelo de sniper Qual, meu irmão? Soldado Ryan, a parada Mais ou menos, mais ou menos Mais ou menos Eita Eita Eita, tomei facials Tomou bonito, meu Fernando tá só de pipoca assistindo, tá ligado? Eu não sei de onde tá ali Tá ali de frente, porra Pipoca Fernando sentado na cadeia de praia assistindo, tá ligado? Ali, 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 ali Na esquerda Nossa, velho Aí, a cabeça A cabeça Eita, velho Quando pega a metadunk se estressou Ficou bolado Vamo dar, vamo dar o círculo Vamo dar o círculo Ih, fudeu Deu ruim Deu ruim, deu ruim pra tu, hein? Ali, 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 cara Ali, ali Vai, moleque Caraaai Eita, tomei um só Rachadão das Américas O Fernando matou Chega aqui, chega aqui Dá um beijo, rápido Fernando é tipo o mestre do esmago Calma que pode ter mais Fernando é tipo o mestre do esmago, não Surgiu do nada a parada, tipo Teleportou Ih, rapaz, DeathBot tá te assistindo, cara Olha lá Camarote Já tem vida ali, ó Tem vida ali, ó DeathBot, tu estás assistindo, é o Desacman Ele é esmiconteranil Como estás, lado, jogabilidade Bora, 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 conteranil Bora Bora, bora É, bora Mas, maluco, faz a espada já rapidão, velho De errado Bizarro, né, cara Que pariu, não Eu, eu levaria a partida tudo pra fazer essa porra, velho E aí, né, dá errado Tomei Eu ia cair ainda Me foder Tô Tô tem que sair daí, hein, cara Ih, rapaz, ó o bagulho chegando, ó Olha pra trás, não Já erro Tô fudrado Tô fudrado Torcer pelo chico É Ih, fudeu Nossa, como, meu Caralho, meu Onde ele veio? Onde ele veio? Onde ele veio? Caralho, meu Caralho Me varou Snipe americano, é a Hax, essa porra, velho Mas é a Hax, né Fernando, Fernando agora é tudo nada, velho Cara, só faltou nove, meu irmão Agora que eu venho É, Fernandinho top 10, porra Ih, fudeu, sai, 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 Fernando Sai, Fernando, vai explodir, vai explodir Ai, Fernandinho Ai, Fernandinho Por que que tu não avança pro próximo circo logo? Já vai lá pro circo É a parada boa, é só isso Cai fora Tem um sniper boladão, Fernandinho Tem um sniper aí, ó Que que é isso, Fernandinho? Que que é isso, Fernandinho? É a tática, velho É a tática Chamar atenção pra caralho Caralho, é o bagulho, meu irmão Ai, peguei, peguei O brap O cara tipo, nasceu com a bunda virada pro rabo, meu A bunda virada pro rabo A bunda virada pro rabo É, cê pode ver que faz sentido O rabo virado O rabo virado pra bunda Fernandinho, tipo Tô construindo, é tipo Sete minutos pra fazer duas paredes, tá ligado? Eu ando errado ainda Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Caralho, ele é melhor Basta o meu só sair daí, cara Entra atrás do caminhão aí, ó Dentro dele, se eu for olhar por trás Tem tesoura aí, tem tesoura aí Tem tesourinha amarela aí dentro, é Caralho, fica aí dentro Fica aí dentro, fica aí dentro, velho Iiii, se deu bem, meu irmão Fernandinho, se fosse o tu Eu ficava aí Ficava aí um tempo É Tampa, tampa essa porra aí, velho Dá pra botar uma parede ou não? Eita aí ó, vai explodir Bota, bota tijolo aí na frente Não, bota não, bota não Basta uma tensão, bota uma tensão Vai porra nenhuma, ninguém vai saber que tem o cara aí, velho Não vai ter... Se virem que ele tá aí dentro, vai jogar Já tem um granadão, não tô jogando o granadão Não vai nada, velho Ninguém olha essas porra Fernandinho, fica perto da parede, se agacha, velho E reza, só rezo Três, três painoses, duas ave-maria, velho Vai cair aqui o círculo Círculo vai fechar aqui Vai, velho, tá feito aí, meu irmão Bota um oito Tá que você tem que ficar um pouco mais pra frente do... da... da... eu acho que... é Quanto mais ficar pra frente, isso, menos visão de que eu vou ter de você, velho E tipo, não se mexe, fica parado, irmão Não respira, só Não respira Exatamente Para de respirar, velho Nossa, velho, é agora, tem que rezar pro círculo ficar aí, velho Tem que rezar, meu irmão Vai, vai, vai Eita, deu sorte, velho Faltam cinco, faltam cinco, irmão Faltam cinco, não, faltam quatro Ai, morri Não, morreu nada Ninguém vai ver você, vai por aí, cara Barulho de bazuca, velho Vai passar os giros todos em volta de você, velho Tá tudo por cima, meu irmão Ih, tem alguém, tem um... cai, tem alguém perto, tem alguém perto Fica parado, não se mexe, não se mexe Vai passar aí na frente Eita O caminhão O maluco se matou O caminhão é ele, cara O maluco se matou Não é que só tem você e mais dois, Fernando Dá pra tu ganhar essa porra, cara Deixa o x1 rolar aí É, continua, continua Não, o embolga tá te caçando Não, não, não Dá nada Fica, espera o próximo circo Espera o próximo circo Espera o próximo circo Espera o próximo circo Caralho, eles tão muito perto Ei, tem uma hora que fecha tudo? Qual é desse circo? Então, a gente vai descobrir agora, velho Primeira vez Eu também nunca fiquei tanto Daí uma coisa que eu também tenho curiosidade, velho Eles tão... tão por aí, hein, tão construindo uma... Não, eles tão muito perto, eles tão muito perto, velho Oi, 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 não vai dar certo Eu, eu, cara, eu acho que o circo vai sair daí, cara Tô sentindo essa porra Vai dar merda Vai dar merda Sabia Oh, não Espera, 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 espera Espera, espera Agora eu quero ver como você vai sair daí, né Você vai ter que fazer uma barulhada pra sair daí Se bem, se bem Caralho, tô fazendo o maior barulhão, meu irmão Puta que pariu Quebra, quebra, é melhor tu quebrar essa porra primeiro Não, não quebra, não quebra, não Espera eles irem pra sair Quebra Fizou um barulhão O problema é se eles forem primeiro Não, não troca de arma não Trocar de arma faz barulho, cara Tipo, é, exatamente, velho Tipo, não anda também, tá ligado Não, não, não anda não, cara Fica parado, velho Tipo, não se mexe Acabou, perdemos o jogo, velho Já era Denunciou já Essa bagulha Nossa, velho Não troca não, cara Chama atenção com isso Calma aí, galera Tu vai ter que sair daí, Fernando Daqui a pouco, meu irmão Tu vai ter que sair no... É, mano, não dá pra pular Faltando 20 segundos Tu vai ter que vazar Não tem como, velho Tão quebrando Tão quebrando Tão quebrando Tão quebrando Tão quebrando Caralho, fudeu Vai dar merda Vem, como é que a gente cai no suspeito Que o cara tá dentro dessa porra, velho Vai, sai, sai, sai Agora, agora, tu vai ter que ir, velho Tu vai ter que ir Não, espera, espera mais Pega a arma, pega a arma, cara Que é essa porra Parede invisível, velho Fugou a parada, velho 1, 2, 3 e vai Vai, Fernando, sai daí, cara Tá aí na direita Tá aí na direita Calma, não morre de primeira, não Vai ter que vazar Tu vai perder muita vida se tu ficar É muita vida mesmo que tu vai perder Sério, sem caô Tá, tá nessa porra aí Tá nessa torre aí Sai, Fernando Sai, sai, sai Só vai Só vai Estiveiro, 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 estiveiro Puta merda Caralho Nem dá, nem dá Como que a minha... Como que a nossa equipe ficou em quarto Se só tinha nós, velho Vocês perderam a ideia Puxinha Rabuda 7